Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe o dia de vocês com muita paz, saúde, alegria, né? Nesse dia maravilhoso, né? Domingo, muito sol aqui. Mas graças a Deus, né? Agradecer a Deus que tá todo mundo com saúde, né? Espero que todos vocês estejam bem também, com saúde. Pois é isso, gente. É o meu dia. Já comecei, já lavei a louça. Olha lá. Já arrumei uma parte da casa, né? Alguns cômodos. E agora eu vou cuidar da comida, né? Hoje eu ia ser uma comidinha mesmo simples, rápida, pra... Que hoje é só nós mesmo estar em casa. Aí eu vou fazer uma comida bem simples mesmo. Pois é isso, gente. Quem gostar desse vídeo, né? Deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, né? Fica aqui comigo que eu vou mostrando pra vocês a minha rotina de hoje. Aí, gente, ó. Vou colocar pra cozinhar aqui esse brócolis. Ele tá meio assim, mas... Vou tentar colocar ele. Vou já coisar o alho aqui, né? Pra mim fazer um arroz. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. A gente quer fazer um arrozinho, né? O alho... O alho... O folgado pra não botar o arroz. Aqui já é o feijão que tá cozinhando. Então, vamos lá... Vou botar arroz Fazer o arroz branco Pra ver o pessoal que almoçar Por isso eu tô fazendo bastante arroz Aí eu vou fazer um bloco Uma saladinha de alface mesmo Tomate e cebola E frango assado Refrigerante Refrigerante e suco não Fazer suco não Pois é isso, gente Gente, eu vou mostrar o cachorrinho Pra vocês Deixa eu botar água no arroz Olha Lavei a roupa toda ontem Ali pra trás Tem mais roupa E o sol tá aqui Assim, ó Eita, sol quente Aqui ó, gente Já botei a água Vou deixar cozinhar agora Botar a tampa Deixar cozinhar Feijão Feijão já tá começando a pegar pressão Gente, eu tomei café Agora eu comei o mamãozinho Ó, gente Aqui é do pé Daqui, ó A gente tira aí rapidinho Eles amadurecem Esse aí já tá bem maduro Esses outros amanhã Esses mamão é uma delícia Bem docinho Agora eu vou comer o mamão E colocar o blóculos pra cozinhar Aqui, ó Cafézinho Pão Vamos, gente Tomar o cafézinho Ó, gente Agora o mamão, ó Não tem nem semente, ó Não tem Eu abri agora Não tem nem semente Só tem uma semente Tem duas Vamos comer o mamãozinho agora De cima Parece que é açúcar Um, é só tem um Não tem nem semente Não tem nem semente Não tem nem semente Eu me deixo no bolo E agora, pela sua família contratada, eu tenho 30 dias que é o final do mundo. E agora, eu pego até os seus iniciados da maçã. Eu fiz o seu 30, mais velho, mais velho, quando eu ingresso, eu vou fazer o meu problema. E aí, eu estou esperando. Cuida, gente. Eu estou satisfeito também, graças a Deus. E agora, eu vou terminar de fazer o meu amiz. Vou dar o meu amiz. Eu espero que vocês gostem, gente, do meu vídeo, né? Se gostar, deixe o like, compartilhe, se inscreva, né? Para também ajudar no meu canal, né? Tem horas que eu penso em desistir, né? Porque... Ah, eu não sei. Mas... Uma pessoa, uma escrita, né? No meu canal, falou que... Que não era para não desistir, né? Do... É que meus vídeos eram bons, né? Aí, eu falo que não era para não desistir, né? Porque eu ia achar que eu estava desistindo. Porque eu não gravava todo dia, né? Os vídeos. Mas, é isso mesmo. Mas, é isso mesmo. Agora, tem hora que ele desanima, né? Porque meu canal não vai, assim, subir para frente, né? De visualização, de inscrito, de like. As pessoas deixam muito a desejar, né? E aí, desanima, né? Para mim, que meus vídeos não são bons, né? Aí, eu sinto assim. Aí, eu fico dias sem gravar. Depois, eu fico... Ah, eu vou gravar um vídeo hoje. Aí, melhora um pouco meu canal. Depois, cai de novo. Aí, eu amarei isso, né? Quem tem fé em Deus, né? Quem espera por Deus, não se cansa, né? Não é isso? Pois é isso. Sem conversa. Agora, eu vou... Então, ela está tomando banho, né? Depois, ela vai comer esse mamão. Porque, né? Porque ela adora mamão. Pois é isso, gente. E aí, eu vou cuidando aqui do meu almoço. Vou mostrando para vocês. Olha, gente. Vou mostrar aqui a Vitória, perto do cachorrinho. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Essa é a Vitorinha, mais novinha da casa. Quer dizer, agora, o mais novinho é o... Cachorrinho. Como é o nome dele, Vitória? Gold. É. Olha ele, como ele está lindo. Aí, ela fica... Pega ele, Vitória. Para mostrar, apresentar ele. Aí, ela quer passar o dia beijando o cachorro, com o cachorro. Não é, Vitória? Sim. É seu amiguinho? É. Olha, gente. Como ele é lindo, olha. Pois é isso, gente. Dá tchau, pessoal. Tchau. Agora, vamos cuidar. Olha, gente. Aqui é o feijão, né? Coloquei aqui para temperar, né? Aqui são as verduras, né? Cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, cheiro verde e alho. Eu já coloco tudo aqui. Né? Agora, eu vou botar o óleo, os temperos e o sal e colocar para cozinhar mais. Ainda não está bom, tá? O arroz já está pronto. E aí, o arroz já está pronto. O broco está cozinhado. E é isso. Vou botar o feijão para cozinhar mais. Olha, gente. Agora, eu vou mostrar a comida para vocês. Já está pronta. E aí, o arroz já está pronto. Oi, gente. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. É, gente. A gente já almoçou, né? Todo mundo. E os pratos estão ali ainda para me lavar, né? Vou lavar daqui a pouco. Pois é isso, gente. Hoje está carinha de chuva. Aqui o tempo. Está muito bom o tempo. Abafado, mas está bom. Aí, daqui a pouco, eu vou lavar a louça, né? Todo mundo já almoçou. Agora, eu vou me sentar um pouquinho, né? Descansar um pouco. Daqui a pouco, eu vou tomar o banho e vou na casa da minha avó. Pois é. Que Deus abençoe a todos, né? Todos os inscritos, né? E quem for chegando, seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Boa tarde, boa noite.